Eu prefiro ser empreendedora, porque eu saberia gerar os meus recursos, pessoalmente. Além disso, eu saberia só acompanhar o meu crescimento. Eu prefiro ser empreendedor, porque o empreendedor já vive a sua própria custa. Por mim, eu acho melhor ser empreendedora, porque eu não dependo do meu salário para sobreviver. Ser empreendedor, eu posso saber quanto posso usar o meu ensino, é diferente de um empregado. Eu prefiro ser empregada, porque vou estar num sítio fixo e é aí onde eu, a partir desse sítio fixo, onde também posso ter a ideia de ser empreendedora.